A dor é a nossa mestra. Quando a gente faz Zazen, é importante porque às vezes dói o corpo, dói, dói, dói. E quando você penetra a dor, você fala isso é dor. Onde é que ela começa? Como é que termina? Você nunca perde nada. Pessoas amadas com quem você conviveu, você não as perdeu, elas vivem em você e viverão para sempre. Seja você essa pessoa capaz de ser amada e deixar saudades. Se não fosse bom, não deixava saudades. Apresentando um pouco a vocês, o mestre Eihei Dogen. Escreve Dogen, mas se lê Dogen, porque isso aqui é escrito para americano, entendeu? O americano é Dogen. G-E-N, ele é GEN. Nós não lemos GEN, a gente lê GEN. Então tem que explicar que tudo que foi traduzido foi para inglês. E agora que a gente está recentemente, estamos traduzindo para português. E algumas pessoas colocam um Uzinho aqui. D-O-G-U-E-N. Para ficar ali, GEN. Do GEN. GEN quer dizer origem. A fonte. E DO do caminho. O nome dele significa a fonte do caminho. A origem do caminho. Há um tratado que chama os critérios puros para o mosteiro Zen. Que é chamado Zen em Xing. Xing é o nome que se dá isso, né? As regras de vida monástica. Este aqui foi escrito Mestre Choro Sosatsu em 1103. Baseado no Master Hyakujo. Hyakujo era outro monge interessante, né? Hyakujo Zendian era um monge lá na China. E na China eles não podiam pedir muita esmola, porque o budismo era uma coisa nova. E os senhores feudais que estavam interessados que o budismo chegasse lá. Eles eram muito controlados pelos outros, né? Olha o Denbeck, o Denbeck passou por aí, ó. Então teve esse monge, o Hyakujo, e ele trabalhava na roça. Ele já estava velhinho, sabe? E toda manhã ele era para a roça. E ele estava resfriado. Como ele estava resfriado, os alunos se reuniram e disseram, vamos fazer uma coisa. Vamos esconder os instrumentos de trabalho dele para ver se ele descansa hoje. Porque ele é danado, ele está resfriado, vai lá ficar no sol, no vento, é melhor ele ficar quietinho, né? Concordaram e esconderam. Hyakujo Zendian acordou, tomou o café da manhã e fomos lá trabalhar. E quando ele chegou, não tinha. Não tinha a foice, não tinha o anstim, não tinha a pá. E ele entendeu, porque bobo ele não era, né? Ele entendeu, voltou para os seus aposentos e ficou quieto lá. E daí a pouco tocaram o sino da refeição do almoço. E viram ele passando pelo corredor, indo para os seus aposentos. E falaram, o mestre está na hora de comer, porque o senhor está indo para os seus aposentos? E ele disse, um dia sem trabalho, um dia sem comida. Um dia sem trabalho, um dia sem comida. Então nós vamos ter uma mudança aqui, do budismo, porque na Índia era proibido ao monge trabalhar. Era proibido ao monge cultivar a terra. Era proibido ao monge ter animais, gado, etc. Mas quando chegam na China, que não existe budismo, na China que eles não dão doações nas ruas, que eles são taoístas e confucionistas, eles tiveram que começar a cuidar do solo. Os senhores feudais, que tinham interesse na chegada deles, davam terras para eles, construíam mosteiros, mas eles tinham que trabalhar para comer. Eles tinham que plantar. Então eles começaram a mudar de hábitos. E é na China que os monges vão ficar sedentários. Quando eles estavam na Índia, eles eram ambulantes, andavam para cima e para baixo. Tinha alguns mosteiros, alguns lugares que alguns senhores feudais haviam preparado. São essas duas estações do ano que ele falou antes, né? Duas épocas do ano que eles ficavam três meses isolados em algum lugar. fora disso, caminhando pelo país todo. Não tinha lugar fixo. Era chamado de unsui. Unsui quer dizer nuvem e sui água. Tem que ser como a nuvem e as águas, que vão onde soprar o vento do Dharma. Então não tem um lugar fixo. Não tem essa estabilidade. Não eram sedentários. Por isso não podiam ter gado, não podiam ter plantação. Porque isso faz com que a pessoa fique sedentária. Sedentária quer dizer, fique localizada em uma determinada área. Então o que acontece na China? Na China o monasticismo vai se transformar. Eles vão virar sedentários. Claro que tem sempre monges que vão para cá e para lá, mas vão de um mosteiro a outro. De um centro de prática a outro. E não andando pelas estradas, como faziam na Índia. A Índia era mais quente, com algumas exceções. Lá na China já é mais fria, eles vão mudar seus hábitos, por roupinhas mais fechadas, mudar a maneira de se vestir e a maneira de viver. E Ryaku Josenji é o primeiro que vai dizer isto. Um dia sem trabalho, um dia sem comida. Quando na Índia os monges eram proibidos de trabalhar. Eles só podiam viver de doações, para que tivessem mais tempo para meditar e estudar o Dharma. Na China já é o contrário. E essa frase é famosa. Um dia sem trabalho, um dia sem comida. E ele vai escrever um manual de como deve ser a vida monástica. E essa é a base até hoje. É a base até hoje de todos os mosteiros vêm do mundo todo. Com as adaptações, claro, da nossa realidade. Lembrem-se, os princípios autenticamente transmitidos pelos Budas ancestrais, não podem ser esquecidos. Quem for contra essas regras, não conhece a verdade de Buda. Não conhece o Dharma de Buda. E não é na verdade um ancestral do Dharma, um fundador, um Buda. No grande reino da dinastia Song da China, nós não vemos as pessoas limpando os dentes. Quando eu pela primeira vez visitei as montanhas e os templos, não havia nenhum monge que conhecesse o hábito de limpar os dentes com um galho. Em toda nação, do governo ao povo, os mais altos e os mais baixos não conheciam o hábito de higienizar a boca. Eles eram completamente ignorantes sobre isso. E eu falei, se eles sabiam o método de usar esse pequeno galinho, eles empalideciam e perdiam a compostura. É lamentável que esses métodos puros houvessem sido perdidos. As pessoas que pelo menos, de vez em quando, enxaguassem a boca, eram poucas. Algumas usavam o fio do rabo de um cavalo. Alguns usavam como se fosse fio dental, né? E assim limpavam seus dentes. Mas é difícil de usar alguma coisa dessa como utensílio de um monge. Porque pode ser um veículo de impurezas. Né? Se veio do rabo do cavalo, como é que ficou? Ficou linda? A música não ficou? Também achei. Quinta-feira vai ser lançado. Não se esqueçam, né? Venham assistir. Só limpavam os dentes dessa forma. Dizia assim, é importante saber que nós temos que nos manter limpos. Essas escovas que eles usavam na boca, eram usadas para limpar a sujeira dos calçados. Para pentear cabelo. Não era para limpar a boca. Então ele dizia assim que na China todo mundo tinha mau hálito. Ele está falando de mil e duzentos, hein? Mil duzentos e vinte e poucos, antes de mil e duzentos e trinta. Bem beck música. Vem ou vem ou vem? Na quinta-feira. Vamos ouvir. Imagine só. Sabe, escova dura assim para pôr a boca? Não pode. Ele dizia que existia mau hálito lá na China. Mas claro que ele não escova os dentes, né? Que vai apodrecendo, que vai estragando. Fica com cheiro. A comida que fica no vão dos dentes, né? Fica com cheiro ruim. Parece que não é nada, mas ele está dizendo para as pessoas. Ele escove os dentes. Ficam limpinhos. Dizia assim, a grande verdade dos budas ancestrais não pode ser degenerada. Nós atravessamos montanhas e rios em terras estrangeiras à procura da verdade. Em situações desconfortáveis, nos causa às vezes muita tristeza. Quantos outros métodos puros foram se perdendo? É lamentável, muito lamentável. Em todo o Japão, monges e leigos aprenderam a escovar os dentes. Porque esse é o brilho de Buda. E há métodos adequados também de escovar a língua. Que foi transmitido. E o que não foi transmitido, nós podemos transmitir. Diferente dos chineses que não conhecem esses galhos, que servem para limpar tão bem os dentes, né? É o método dos eremitas das montanhas. Eles estão acostumados a fazê-lo. É alguma coisa que está além da poeira. É um instrumento de purificação. O Sutra das três mil formas dignas diz, ao usar o galho a cinco pontos, deve ser cortado da maneira adequada. Deve ser dividido de acordo com o método adequado. O tamanho que você coloca na boca e o lado de fora, não deve ser correto. Para dentes estranhos, deve ser centralizado e mordido. Nossos costumes atuais. De usar a mão direita como uma concha, para enxaguar a boca, para lavar o rosto. Quando eu acordo nervosa, como todo ser humano, estou brava. Eu reconheço o rosto, eu estou brava e nervosa hoje. Ai, 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 ai. Respira, monja. Olha, olha pela janela, olha o céu, olha a imensidão, ouve os pássaros. E daí a pouco passa. Nada é fixo, nem o mau humor, nem o bom humor. É uma maravilha. Vamos lá. E ele manda rinçar, enxaguar a boca várias vezes. Você não acredita. Ele está várias páginas ensinando o povo a escovar dente. Que maravilha. Eu vou mandar ele na minha dentista. Tenho dois grandes dentistas meus, sabe? Um se chama Marcelo Angote. Marcelo Angote é um grande dentista. Ele faz implantes. Nossa, é uma beleza, né? Tem uma grande habilidade. E a doutora Ana Junqueira, que foi professora de odontologia, ela gosta de limpar a gente. A boca da gente limpa dente por dente. Ensina a escovar pegando a escova de levinho. E passar bem devagar, fazer uma pequena massagem na gengiva e puxa. Eu até hoje não aprendi. Não adianta. Porque quando era criança, meu pai me dizia, escove bem os dentes. O que significa escovar bem os dentes para uma criança? É com força, né? E eu tenho um hábito. É medonho isso. Eu estou com 74 anos de idade. Eu tenho provavelmente, desde os 4 anos de idade, esse hábito de escovar bem os dentes. Então eu faço força. E cada vez que eu vou na doutora Ana, eu falo assim, não faça força. O feijão e arroz está caro. O que a senhora acha que a gente tem que contar com as outras pessoas para nos ajudar? Que a gente tem que saber, não ter vergonha de pedir para que possa ser melhor e mais barato. Para a gente reclamar. Mas reclamar com respeito e dignidade, porque quem plantou também sofre. Ainda mais quando é plantação pequena. Eu não sei se vocês já comeram arroz e feijão do MST. Eu comi, eu fui lá no Belém do Pará, tinha um restaurante que era do MST. A comida era tão boa, sabe? E o MST produz sem agrotóxicos e sem querer ficar, enriquecer demais. Só no sentido de compartilhar. Então a gente tem que procurar. Procurar onde está mais barato, quem é que está fazendo melhor, né? E criar uma alternativa. Como inclusive em muitas favelas, tem pessoas que tem um trabalho alternativo, de mercado alternativo. De falar, não compre o sabão da loja, que tem o nome bonito, compre o sabão da dona Maria aqui do lado. Você vai fazer com que o dinheiro que você ganha, que você saiu daqui para ir trabalhar, fique aqui dentro. E que nós possamos enriquecer e virar um bairro. Um bairro bom, um bairro rico. Então tem muita coisa acontecendo, sabe?